Música Bem vindos ao canal Mr. Johnny, investimentos e estratégias. Pessoal, nesse vídeo vamos dar início a um novo projeto aqui no canal, atendendo muitos pedidos para criar uma conta de copy trade, porque sabemos que muitas pessoas não conseguem operar o dia todo, às vezes por falta de tempo ou por ter pouco conhecimento de mercado, ou até mesmo aquelas pessoas que querem seguir as estratégias do canal, mas não conseguem acompanhar isso em tempo real. Sempre que tem atualizações no meu setup, eu faço um vídeo mostrando, mas somente depois das mudanças, né? Aí teve algumas pessoas reclamando disso, ou reclamando que faça operações manuais na conta, como o HED para segurar algum rebaixamento, ou desligar os robôs no momento certo. Dessa forma, algumas pessoas reclamam porque eu deveria deixar apenas os robôs operando, né? Então juntei tudo isso e mais os problemas que estão acontecendo lá na corretora FBS com as contas CENT. Para quem não sabe, agora, para você poder abrir uma nova conta CENT no FBS, você precisa de um link especial de convite. Eu tenho esse link lá no nosso grupo do Telegram, mas mesmo assim complicou bastante, pessoal. O que antes eu dizia que a FBS era a melhor corretora para a conta CENT, seguida aí pela RoboForex, hoje não afirmo mais. Por isso, resolvi apresentar para vocês, hoje, a corretora do Prime. Corretora com 10 anos de mercado, dezenas de regulamentações, vários prêmios pelo mundo e que dispensa apresentações. O foco aqui vai ser a conta CENT e coptrade de conta CENT também. E o grande diferencial, pessoal, aqui da do Prime que eu já vi, são os melhores spreads, que é o preço que pagamos aí para abrir uma operação no mercado. Na do Prime também tem um swap free para operações de pouca duração. Acredito que até uma semana não será cobrado o swap, que eu já confirmei isso com o gerente da corretora. E depois disso será cobrado como em qualquer corretora grande por aí. Para quem não sabe, o swap é uma taxa de permanência cobrada pela corretora. Então essa taxinha é cobrada na virada do dia. Um outro diferencial também desse coptrade de conta CENT, pessoal, é que assim as pessoas não precisam ter muita grana para seguir um trader ou criar a sua própria estratégia na corretora. Também será possível seguir vários traders. Assim você diversifica as estratégias para seguir. E além disso tudo, claro, a corretora ainda tem ótimas opções para contas STP e ECN com spreads baixíssimos. Menor até mesmo que a grande CMarkets. Coisa que é muito difícil de se ver por aí. Então agora eu vou dar uma passada rápida pelo site, mostrar alguns pontos importantes da corretora. Depois vou mostrar para vocês como abrir uma conta de coptrade para quem vai fornecer a estratégia para você que é trader, né? E também vou mostrar como você criar uma conta de cop para você seguir traders dentro da corretora através do coptrade. Quem assistiu o meu último vídeo aqui no canal, eu falei bastante coisa e no final eu falei um pouco sobre isso. Sobre esse coptrade e sobre fazer parcerias com os melhores traders do nosso grupo lá do Telegram. Então quem tiver interesse, você que é trader e quer participar desse projeto aqui do canal, é só você participar lá do nosso grupo do Telegram para saber mais novidades e ficar atento aqui também no canal. Então você que já é trader e quer participar, eu vou divulgar vocês aí nos próximos vídeos aqui no canal. Todos os vídeos que eu for falar sobre a corretora do Prime, eu vou divulgar os melhores traders ali, vou mostrar o ranking dos traders com o melhor desempenho que seguem a gente aqui no canal, pessoal lá do grupo, né? Então eu vou dar essa força também para o pessoal crescer, também ganhar uma grana extra aí, né? Mas daqui a pouco já mostro para vocês na prática como isso vai funcionar. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, pessoal, o primeiro link ali é o link de cadastro da corretora do Prime. E também vou deixar esse link lá no nosso grupo do Telegram, tá? Então você clicando aí no link, você vai ser direcionado a essa página. Então você vai colocar ali o seu primeiro nome, um apelido, país, você vai colocar ali o seu telefone, o seu e-mail que você mais utiliza, uma senha, aí você vai repetir a senha e digitar esse código que vai aparecer aí para vocês. Depois você deixa ativo aqui essa caixa para aceitar os termos da corretora e clica em continuar. Depois disso chega um e-mail de confirmação para vocês, para confirmar que realmente é você que está abrindo a conta na corretora. Depois o resto, o processo é bem simples, é como tem todas as outras corretoras que eu já vou mostrar para vocês também. Então vamos dar uma navegada rápida aqui pela corretora, pessoal. Tem alguns pontos que eu quero mostrar aqui para vocês que são importantes, tá? Como, por exemplo, a forma de depósito e saque na corretora. Ela tem todos aqueles formatos que a gente já conhece, né? Cartão de crédito, boleto, Skrill, Neteller. Você consegue fazer também pelo esse e-pay, você consegue fazer via Pix. Tem as opções também de criptomoedas, como o Ethereum, Bitcoin. Tem também o SDT, que é o modo que eu mais utilizo. Tem até vídeo aqui no canal que eu ensino como você fazer depósito e saque utilizando a corretora Binance. Vamos ver o que tem mais aqui. Então aqui eles falam sobre as contas que tem na corretora, né? O valor mínimo de depósito, como por exemplo aí na Conta Cent, que é o que a gente vai utilizar aqui na corretora, né? O que a gente vai mais utilizar, que a gente vai falar mais aqui no canal. Conta Cent, né? Depósito mínimo de 100 dólares. Conta STP, que é uma espécie de conta estándar, né? Que a corretora segura suas operações e quando necessário ela joga a mercado essas ordens, né? Depende muito aí do desempenho do trader. Quando é um trader muito bom, a corretora joga essas ordens direto a mercado. Quando ela vê que o trader começa a perder muito, usa uma alavancagem muito alta, ela segura essas operações dentro da corretora, porque é um tipo de conta que a corretora ganha quando o trader perde, tá? Isso aqui é normal, tá, pessoal? Todas as corretoras praticamente têm isso, que é o que chamamos de Market Maker, tá? E claro, a corretora tem também a conta ECN, depósito mínimo que é de 5 mil dólares, tá? Então o nosso foco aqui nem vai ser esse aqui no canal. E eu já percebi, tá, pessoal? Como já falei anteriormente aí, que o spread da corretora tanto para STP quanto para ECN é muito baixo também. Até melhor que a corretora IC Markets, que na minha opinião é a melhor corretora aí para esse tipo de conta, né? E claro, conta CENT, o spread é muito baixo, até melhor que a FBS e a RoboForex, certo? Então a corretora tem tipos de negociações em MetaTrader 4, MetaTrader 5 também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para estar falando para vocês. Mas depois vocês dão uma olhada aí, tá, pessoal? Pega um tempinho, dá uma lida na corretora, os termos de contrato que a corretora tem, regulamentações da corretora, tipo de depósito e saque que tem, tá? Dá uma estudada melhor. Estou fazendo um vídeo aqui mais rápido mesmo. Como falei, a corretora grande dispensa comentários, né? Dispensa apresentações. Então aqui tem a parte que ela fala sobre alguns prêmios que ela recebeu em 2022, como o melhor corretora, prêmio de excelente atendimento ao cliente. A corretora também tem parcerias com clubes de futebol, né? Como, por exemplo, o Manchester United, que é um clube gigante, né? Da Europa. Aqui embaixo tem alguns atalhos, tá? Para vocês pesquisarem diretamente no ponto que vocês precisam. Aqui em cima também tem as mesmas coisas, né? Os mesmos atalhos, como, por exemplo, contatos aí da corretora, né? O telefone, se vocês precisarem. Tem aí o telefone da Europa, Ásia, Singapura, região da China, Vietnã, Tailândia, Coreia. Então depois vocês dão uma lida melhor sobre os mercados que a corretora opera, ferramentas, negociação, parceria. E aqui é sobre a corretora que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Sobre a história da corretora, que eu vou mostrar para vocês é o tempo que a corretora já funciona, né? Tempo de mercado da corretora. Vamos descer um pouco mais a página aqui. Vamos traduzir, tá, pessoal? Clicando o botão direito em cima, traduzir para português. Então fica mais fácil aqui para a gente entender, né? Então tem vários pontos aí que a corretora vai detalhando para a gente, né? Um resumo, né? Que a corretora vai falando sobre ela. E tem aqui, ó, marco da empresa, pessoal. Então a corretora começou em 2014, tá? Ela foi inaugurada lá em Hong Kong. Então é uma corretora chinesa. E ela tem diversos escritórios pelo mundo também, tá? Então depois vocês dão uma lida melhor aí nos outros anos aqui da corretora, tá? Aí vocês vão ver diversos escritórios pelo mundo todo. Assim como todas as grandes corretoras têm, né? Como em Ilhas, que tem o Paraíso Fiscal, como Seychelles, né? Então diversas corretoras utilizam esse tipo de estratégia também para atrair mais público, né? Então aqui ela conta que tem mais de 200 mil clientes ativos, mais de 250 parceiros institucionais, mais de mil funcionários aí no grupo da empresa. Então aqui ela fala novamente sobre as premiações que a corretora já obteve, né? Aqui um pouco sobre os produtos financeiros, pares de moedas, ações dos Estados Unidos e Hong Kong, índices de ações globais. Comece sua jornada de negociação com quatro etapas fáceis, né? Então ela fala sobre o registro, verificar a sua conta, né? Então depois que vocês fizerem aquele primeiro cadastro que eu mostrei para vocês, vocês precisam verificar a sua conta. O que seria isso? Mandar seus documentos para a corretora. O que seria aí a sua CNH ou o seu RG ou o seu passaporte também, né? Terceiro passo, fazer um depósito na corretora, depois as negociações, né? Na Duprime você pode investir em valores imobiliários, futuros, forex, metais preciosos, commodities e índices de ações com apenas uma conta integrada. Delicia-se com negociação de mais de 10 mil produtos financeiros num piscar de olhos, acessando facilmente seis principais mercados e aproveitando todas as oportunidades globais. Então aqui ela mostra novamente os contatos, né? Os telefones da corretora, dois e-mails aqui também, tá? E aqui os atalhos aí para qualquer tipo de assunto que você precisar pesquisar dentro da corretora. Como falei aqui em cima também tem. Então vamos agora conectar na corretora, vou mostrar para vocês por dentro como que é, tá? E já vou mostrar para vocês como que é o copy trade. Vamos lá. Então aqui já estamos conectados dentro da corretora, tá pessoal? Quando vocês ainda não mandarem os documentos ou tiver alguma coisa errada, vai aparecer uma janela vermelha aqui em cima. Aí vocês podem clicar e ver o que está faltando, certo? Então aqui na nossa aba do lado esquerdo, tem aqui contas, abrir conta demo, conta real, fundos, é onde a gente faz os depósitos e saques, perfil, que é onde você pode alterar o seu cadastro, transferências internas, né? Que você pode transferir dinheiro de uma conta para outra, que vai ser muito útil isso. Calendário econômico, né? A corretora também mostra ali os momentos de notícia, né? Os horários. O trade, que é onde a gente verifica os gráficos, né? Em tempo real. Do Prime Copy Trade, que é onde a gente vai utilizar aqui, tá pessoal? Que é o foco aqui da estratégia, né? O foco desse vídeo é o Copy Trade. Eles também têm conta MAN e conta PAN também, tá? Muita gente procura por esse tipo de estratégia, né? Pessoal aí que faz operações de manager, né? Que é operar em contas de outras pessoas. Então tem aqui as duas opções, conta MAN e conta PAN. E aqui embaixo é a opção de menu IB, quem trabalha com link de afiliado, tá? Então essa parte aqui. Então vocês já perceberam que eu já tenho uma conta criada aqui, né? Conta MetaTrader 4, conta CENT. Eu já fiz um depósito ali de 500 dólares, né? Que é para começar a minha estratégia de Copy Trade. Minha estratégia já está rodando desde semana passada, tá? Só que eu estou bem tranquilo ainda, bem devagar. Ainda estou filtrando qual que é a melhor estratégia que eu vou utilizar aqui no meu Copy Trade. Estou pegando bastante coisa lá da minha série dos 5 robôs, tá pessoal? Estou utilizando aqueles mesmos robôs lá e dando alguma modificada ali nos ativos, tá? Então depois eu vou passar para vocês mais detalhes de tudo isso. Então vamos para a parte agora, pessoal, mais importante aqui do vídeo, que é sobre o Copy Trade, né? Então a gente clica aqui nessa parte do Prime Copy Trade. Então tem aqui as opções, né? O que a gente vai utilizar, então depende de você, o que você vai querer utilizar aqui dentro da corretora. Então tem aqui, ó, fornecedor, que é para quem vai operar, quem vai ter uma estratégia aqui dentro para outras pessoas seguirem, tá? E para quem vai apenas seguir uma estratégia, é aqui nesse quadro de classificação, tá pessoal? Mas para você que vai seguir uma estratégia, eu indico você primeiro entrar aqui no quadro de classificação, que é para você verificar o top ali, né? Os melhores traders, que é aqui onde eu vou mostrar para vocês as parcerias que eu vou fazer aqui no canal. Então aqui eu vou mostrar para vocês os melhores traders lá do nosso grupo, tá pessoal? Por enquanto não tem ninguém ainda, mas é fácil aqui depois, tá? É só vocês pesquisarem pelo nome do trader. Então lá no grupo o cara vai postar lá um resultado, vai falar que ele está com o Copy Trade na corretora e vai colocar o nome dele para vocês pesquisarem, tá? Que seria uma espécie de apelido. Por exemplo, quem for seguir a minha estratégia, é só você pesquisar aqui por MrMR, né? MR, já vai aparecer aqui, ó, Mr. Johnny MT4 Cent. Então você clicando, você já vai ver o desempenho da minha estratégia. Você vai ver dessa forma aqui, ó. Como por exemplo, aqui eles estão mostrando o topo aqui, quem está lucrando mais, tá? Não quer dizer, pessoal, que quem está lucrando mais que é o melhor trader da plataforma, tá? Porque vocês podem ver aqui, ó, o trader que está em primeiro lugar, ele tem mais de 3.100% aqui na corretora. Só que também ele tem um drawdown, né? Que é o rebaixamento máximo de 93%. Então isso pode ser bem arriscado, né? Então recomendado é vocês filtrarem um trader, por exemplo, um mais agressivo, um mediano, um trader mais conservador, né? Vocês diversificarem a sua estratégia, tá? Não é porque eu estou divulgando, eu estou recomendando aqui a corretora para vocês, vai ter uma estratégia minha aqui dentro. Não quer dizer que você é obrigado a seguir a minha estratégia, tá? Então tem diversos traders ótimos aqui dentro, como também tem ótimos traders lá no nosso grupo. Por isso que eu quero fazer essa parceria com esses traders lá do nosso grupo, por conhecer os caras e também ter confiança neles, né? Confiança no trabalho desses traders, pessoal. Então em breve, nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês o desempenho desses primeiros traders que já começaram a entrar aqui na plataforma, né? Então é só eles participarem do grupo, informarem que está participando. Depois eu vou fazer ali uma lista para o pessoal não ficar muito perdido, ali ter o nome dos traders, né? Por enquanto tem só o meu aqui mesmo, tá? Só digitar MR aí, vocês já conseguem encontrar o meu nome e já seguir a minha estratégia para quem quiser. Então essa é a forma para você encontrar um trader para você seguir. Então é só você clicar em investir que você já vai para a tela aqui, vou mostrar para vocês como que funciona a outra parte. Então você vai selecionar qual conta de MetaTrader que você tem dentro da corretora. Por exemplo, você fez o cadastro hoje, você criou uma conta, fez o depósito nessa conta, tem um exemplo, 200 dólares lá dentro. Que é o que eu recomendo, tá pessoal? Claro, você pode começar aí com 100 dólares, 150, mas para a minha estratégia aqui dentro, o recomendado é no mínimo 200 dólares, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês mais detalhes da minha estratégia aqui dentro. Então você vai abrir uma conta de MetaTrader na corretora, vai depositar dentro dessa conta, aí você vai colocar a senha que a corretora te passou, né? E clicar em confirmar. Então eu vou usar aqui essa minha conta como exemplo para vocês verem como que é, aí depois vocês façam aí na conta de vocês. Coloquei minha senha aqui do MetaTrader, vou clicar em confirmar. Estou aqui nessa próxima página, é bem simples, né? Só para vocês finalizarem. Você vai selecionar novamente qual conta você vai usar aí para copiar um trader, tá? Peguem aquela conta que você já tem o depósito. Aqui não precisa selecionar nada. Clica aqui em aceitar os termos e clicar em registro. Acredito que seja apenas isso, tá pessoal? Porque no momento não estou seguindo nenhum trader ainda, mas depois nos próximos vídeos, né? Eu posso falar um pouco mais sobre isso, se realmente tiver mais alguma etapa para fazer. Porque eu também quero seguir alguns traders lá do nosso grupo, tá? Pelo menos ali os três melhores traders, eu vou seguir a estratégia deles também, certo? Então aqui na parte de seguir trader, eu acredito que seja apenas isso. Vamos agora na página ali de criar uma estratégia para coptrade. Vamos lá. Então a gente volta aqui naquela página, clicando em do Prime Coptrade, né? Então como que a gente cria uma estratégia aqui dentro? Clicando em fornecedor de estratégia, tá? Registrar provedor. Então aqui a gente vem e seleciona qual é a conta que a gente vai utilizar para as operações, tá? No meu caso aqui eu só tenho uma conta aqui dentro mesmo. Vocês podem criar várias contas como estratégia e várias contas também para utilizar para seguir os traders. E aqui você vai colocar o nome, tá? O nome do provedor, seria um apelido. Como no meu caso ali está como o Mr. Johnny MetaTrader4100. Então você vai colocar aí o nome que vocês quiserem aqui, certo? Depois vocês clicam em aceitar os termos e clicar em registro. E esse é o painel do trader, do coptrade, tá pessoal? Da pessoa que vai fornecer a sua estratégia. Aqui em cima tem como você mudar a língua, tá? Colocando aqui português também. E tem como você mudar também a cor de fundo. Eu estou deixando essa tela escura, né? Que eu prefiro. Assim eu acredito que dói muito as vistas, né? Ficar olhando uma tela branca. Então eu gosto de usar a tela escura. Então aqui embaixo, pessoal. O que vai ter aqui na sua tela? Vai mostrar aí quanto que você tem de lucro na sua conta. O seu nome, apelido, se a conta é pública ou não. Então como você vai fornecer uma estratégia, você tem que deixar ativo aqui como público. E tem como também você editar aqui as informações, né? Clicando em editar. No meu caso aqui eu coloquei um resumo de como que é a conta. Por exemplo, ContaSente MetaTrader4. Mínimo 200 dólares de aporte inicial. Estratégias variadas como tendência, grid, hedge, scalping. E a gente utiliza robôs também. Observações. Aqui você detalha um pouco mais, né? Sobre a sua estratégia. Então eu estou usando aqui como exemplo a minha conta, tá? Então vocês coloquem do jeito que vocês acharem melhor aí na conta de vocês. Então eu coloco 0.01 de entrada para cada 200 dólares na ContaSente. Alavancagem usada 1 para 1.000. MetaTrader4. Recomendado ContaSente com 200 dólares de aporte inicial, como já foi falado aqui em cima. Entre sabendo dos riscos do mercado de Forex. Renda variável sem ganhos fixos. Podemos lucrar juntos como também perder juntos. Isso é muito importante, tá? Vocês deixarem bem claro os riscos que tem no mercado. Dúvidas, acesse. Aí aqui eu coloquei algumas redes sociais, né? O meu canal no YouTube, né? Que é como Mr. Johnny Investimentos e Estratégias. Telegram, que é o mesmo nome. Instagram, que é o arroba Mr. Johnny.investimentos, tá? Tem fakes lá no Instagram, tá pessoal? Tomem muito cuidado, tá? O meu Instagram é esse. O meu Instagram não tem número na frente. Não tem tracinho na frente. Não tem pontinho. Não tem nada disso, tá? Exatamente esse. Certo? Então, como eu sempre falo, eu não chamo ninguém no PV pra vender estratégia. Pra vender mentoria. Pra vender curso. Falar de criptomoedas. Eu não chamo ninguém no PV. Certo? Então, voltando aqui. Sobre a estratégia, né? Configurações de fornecedor. Tem como você editar também. Então, eu deixei aqui as estratégias, pessoal. Deixa eu ver o que temos aqui. Ocultar. Modo de estratégia de deixeira em tudo. Aqui não tem nada pra mexer, né? Então, vou cancelar. Finanças. Vamos ver como que eu deixei aqui. Tá. Tá selecionado qual que é a conta aqui da estratégia, né? Ok. Conta do destinatário. Taxa de desempenho. Isso aqui é importante, tá pessoal? Que é o preço que você vai cobrar no desempenho da sua estratégia, né? Em cima do lucro das pessoas, né? Dos clientes. Então, aqui eu vou demonstrar pra vocês como que eu deixei. Está ativo, tá? Na minha, eu estou cobrando de início, pessoal. 10% de desempenho, tá? Então, é cobrado toda semana, né? Chega na sexta-feira ali. Se deu lucro na sua conta, é cobrado 10% em cima dos seus lucros. Se não deu lucro, ou se tiver com rebaixamento ali na conta, não será cobrado nada, tá? Então, pra quem está começando aí a abrir a sua conta de coptrade, quem vai criar agora, você vai clicar em criar. Então, aqui tem o título aí da sua estratégia, tá? Da sua oferta. Você pode colocar o mesmo nome, se quiser. Visibilidade, você vai colocar público. E aqui embaixo, a taxa de desempenho. Eu, no meu caso, coloquei 10%. Então, o que eu vou recomendar pro pessoal do meu grupo, pessoal que me segue, né? É utilizar 10% de início. Depois a gente pode até aumentar um pouquinho aí. Mas vamos deixar nos 10% aí pra ficar padrão. Então, assim, todo mundo que participa do grupo, que for querer seguir alguma estratégia nesse coptrade, já vai entrar sabendo que é 10% cobrado, tá? Se alguém estiver cobrando mais que isso, me informem, tá? Porque, de início, eu não vou divulgar essas pessoas, tá? Porque é uma parceria que eu quero fazer. Então, todo mundo que utiliza 10% e os melhores traders, com o melhor desempenho no grupo ali na estratégia de coptrade aqui dentro do Prime. Uma outra regra também que é muito importante, tá, pessoal? Que eu indico pra vocês, né? Pelo menos isso, né? Que vocês façam com o link do canal. Que é o link que está aqui na descrição do vídeo. O primeiro link. E é um link também que está lá no nosso grupo, tá? Então, se você for participar aí das estratégias, utilizem o link do canal, certo? E aqui o intervalo é onde vocês vão colocar quanto tempo que vocês querem cobrar aí da estratégia, tá? Esses 10%. No meu, eu deixei semanal. Tem gente que prefere diário, tem gente que prefere mensal, tá? No meu está semanal. Fica dessa forma. Clica em criar. Então, você já criou aí uma nova estratégia pra você, certo? Não vou criar aqui porque eu já tenho a minha pronta, tá, pessoal? O restante aqui não tem mais nada, tá? É bem simples. A plataforma é bem intuitiva. É muito fácil de mexer aqui na plataforma, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem lá no grupo. Porque assim eu vou juntando todas as dúvidas de vocês pra fazer o próximo vídeo, tá? Lembrando que o próximo vídeo já vou mostrar pra vocês resultados. E se possível, mostrar também desempenho de alguns traders lá do nosso grupo. Aí a gente vai fazer o ranqueamento ali. E eu vou divulgar esses traders pra vocês aqui no canal. Certo? Lembrando que links importantes estão na descrição, como o link da corretora do Prime, link do nosso grupo do Telegram, link de VPS que eu utilizo as minhas contas aqui, que ficam rodando em 24 horas por dia, sem nenhuma interrupção, sem queda de energia, queda de internet. Então é muito importante também a gente ter uma VPS pra não ficar forçando muito o nosso computador, né? Porque se cai a energia, o robô para de operar e complica bastante as operações. Certo? Qualquer dúvida, crítica, sugestões, elogios, deixe nos comentários desse vídeo que eu tento responder o máximo de pessoas possível. Então, fechando o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Um forte abraço a todos. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho